Gabriel, sim, e colombia que faz o rio Eu sei que eu sou novinho e sou um monte de pequeno Agora vou te ensinar um novo movimento Eu sei que eu sou novinho e sou um monte de pequeno Agora vou te ensinar um novo movimento Eu sou doce, eu acordei com vontade de dançar Eu sou doce, eu acordei com vontade de dançar Sabe o beat que produziu? Mais um like que produziu Eu sei que eu sou novinho e sou um monte de pequeno Agora vou te ensinar um novo movimento Eu sei que eu sou novinho e sou um monte de pequeno Agora vou te ensinar um novo movimento Eu sou doce, eu acordei com vontade de dançar Eu sou doce, eu acordei com vontade de dançar Norte, 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 N Mais um abscordio